E chegando aqui agora no Teatro da Paz, aqui em Belém, essa construção aqui, esse espetáculo que foi construído e inaugurado em 1878. É a primeira casa de shows de espetáculos da Amazônia. Tem os tours guiados que funcionam de hora em hora. Então fica ligado nos horários, entra nesse site aqui para ter mais informações sobre o Teatro da Paz. E hoje, domingo, eu estou aqui, funciona de 9 às 11. É isso mesmo, de hora em hora tem uma apresentação, uma visita guiada e eu vou pegar a última, que é a das 11 horas. Você paga 6 reais, eles só aceitam dinheiro e aí a gente vai lá agora, lá dentro do Teatro da Paz, conhecer um pouquinho mais dessa obra espetacular aqui de Belém. Vamos lá então, agora! Tchau! 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 Bonito demais, né? Vamos embora então, que tem muito mais para ver aqui em Belém. E domingo também dá para aproveitar a feirinha que acontece aqui na frente do Teatro da Paz, na Praça da República. Vamos lá dar uma voltinha então, ver o que estão vendendo aí nessas barraquinhas e também dar uma voltinha pela Praça da República. Tchau! 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 E depois de visitar o Teatro da Paz, uma aguinha de coco aqui na Praça da República, bem geladinha, para pegar esse restinho aqui de domingo, esse calor que está fazendo aqui em Belém. Vambora então, que tem muito mais para ver aqui em Belém. E olha só, aqui em Belém, você pode também usar as bicicletas compartilhadas. É o Bike Belém. Entra nesse site aqui, faz o seu cadastro, você paga uma pequena taxa, pode usar por dia, ou então deixar aí para usar a sua anuidade. Com a Bike Belém, você sai andando aqui pela cidade, e pode conhecer os principais pontos turísticos de Belém, que é onde estão espalhadas as estações de bicicletinha. Vou ali agora, no Mangal das Garças. Esse importante ponto turístico de Belém, e eu vou comer primeiro. Depois eu vou caminhar. É só me seguir então. Me dá a dica da dica, se ela vai ou se ela fica. Me dá a dica da dica, se ela vai ou se ela fica. Me dá a dica da dica, se ela vai ou se ela fica. Me dá a dica da dica, se ela vai ou se ela fica. A dica quando está lá, quer vir na carreira pra cá. Depois que a dica tá tá, desanda, quer ir voltar pra lá. A tica quando fala quer vir da carreira pra cá Depois quer te atacar, diz anda, quer eu voltar Música Agora é hora de comer, porque a fome tá batendo pesado Açaí e o peixinho aqui agora, ó Música Agora sim, ó Almocei, tranquilo Eu tava aqui, ó, no mirante do Mangal das Garças E o restaurante Manjar das Garças, ó, tava lotado E era um buffet um pouquinho mais alto o valor hoje, que é domingo E aí eu vi um movimento aqui do lado Lá do mirante eu vi uma música Vi muita gente aqui comendo Eu falei, rapaz, vou dar um pulo lá Saí do Mangal das Garças Vim por trás, peguei uma ruazinha estreita E cheguei aqui no bar e restaurante Mormaço Bem gostosinho e, ó, bem econômico também Pra você que quer comer, ó, comidinha boa pra caramba Aqui do lado do Mangal das Garças Essa opção é mais econômica E também dá pra aproveitar um pouco do Rio Guamá É isso aí, ó O Mangal das Garças e o bar e restaurante Mormaço Ficam aqui às margens do Rio Guamá Vamos lá agora então, depois de comer, forrar o bucho Vamos lá conhecer todas as áreas do Mangal das Garças Essa região linda, esse parque ecológico aqui em Belém Tchau! 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 E chegando aqui no topo do Farol de Belém, que é esse mirante aqui dentro do Mangal das Garças, é o seguinte, você paga R$ 5,00 para subir, ou então você compra um passaporte que dá direito a quatro atrações dentro do Mangal das Garças por R$ 20,00. Aliás, por R$ 20,00 não, por R$ 15,00. É isso mesmo, você paga R$ 5,00 se comprar tudo separado, ou compra o passaporte para as quatro atrações por R$ 15,00. E aí tem essa vista aqui, desse farol que fica a 47 metros de altura e ainda está em funcionamento, do lado do Rio Guamá. Bonito, né? E ali é o borboletário que eu vou já já. E cheguei aqui no borboletário, dentro do Mangal das Garças. E ó, uma dica que eu acabei de ouvir ali. É melhor vir na parte da manhã, porque as borboletas aparecem mais, elas estão mais agitadas. Se ficar perto de chuva, se elas sentirem que vai chover, elas se encolhem, se escondem, tudinho aqui dentro do borboletário. Fica a dica de prata então, para você. E agora, vamos curtir um pouquinho do borboletário comigo. E se você quer acompanhar também a soltura das borboletas, aqui no Mangal das Garças, sempre às 10 da manhã e também às 4 da tarde, às 16 horas. São esses dois momentos que os tratadores soltam ali as borboletas, que já estavam na sua caixinha ali, só esperando, para viver nesse lugar lindo que existe aqui no Mangal das Garças de Belém. E o passaporte que você paga por 4 atrações e paga 15 reais, dá direito a entrar aqui também no viveiro das aningas. Sabe o que é aninga? Eu também não sabia não, mas descobri aqui agora. É uma planta, é a vegetação, que é essa daqui ó. Opa, calma aí. Essa folha aqui ó, gigante. Essa é a aninga. E aqui é o viveiro das aningas. Se você quiser, você paga somente 5 reais para entrar aqui. Ou então faz isso, compra o passaporte que dá direito a entrar nas 4 atrações e você paga apenas 15 reais. As 4 atrações são o viveiro das aningas, que é onde eu estou agora. Você também pode subir no farol de Belém, que é lá nesse mirante, para ver tudo aqui de cima. Você também entra no borboletário e no final ou no início, pode entrar no museu, que fica logo embaixo do restaurante Manjar das Garças. E uma curiosidade, por que Mangal? De onde vem esse nome Mangal? Vem de Manguezal. Essa região aqui é um mangue e garças, né? Tá aqui ó, minha amiguinha aqui. Lembra disso? O passaporte custa 15 reais para você entrar nas 4 atrações. Se você quiser entrar em uma só, você paga 5 reais. Se não quiser entrar em nenhuma e nem subir lá no farol de Belém, é só entrar gratuitamente. É isso, entrada grátis para você curtir aqui essa zona ecológica, esse lugar sensacional, muito verde e com muitos animais aqui para a gente cuidar. Mangal das Garças, aqui em Belém, no estado do Pará. E aí, gostou de conhecer aqui um pouquinho do Mangal das Garças? Hoje foi o dia 2 aqui em Belém. Curtiu esse vídeo? Então deixa seu joinha aí, deixa seu like aqui embaixo. Pode compartilhar à vontade. E agora ó, tem que ir embora porque as nuvens estão surgindo aqui já já em chuva. Não dá nem mais para subir aqui no farol de Belém por conta do mau tempo. E ó, corre porque vai chover, Cristiano. Te espero então amanhã. Não se esquece de se inscrever aqui no canal se você ainda não é inscrito. Ainda tem 3 dias aqui em Belém para mostrar para você. Até amanhã.